Você pode estampar um tecido de diversas maneiras diferentes usando carimbos que você já tem em casa. Vem aprender! Para esse caminho de mesa, você vai precisar de tecido liso de cor clara, tinta para tecido na cor preta, rolinho de espuma, pente, espátula dentada, régua, folha, triângulo de madeira, sarrafo, caneta permanente, borracha triangular e redonda, uma conexão em formato joelho e pincel. Eu vou começar molhando a espátula dentada na tinta e vou carimbar o tecido repetidas vezes, formando uma fileira de pontinhos. Em seguida, vou molhar a borracha triangular e vou carimbar no tecido, formando dessa vez uma fileira de triângulos. E então, vou fazer uma linha vertical de pontinhos, molhando a espátula dentada na tinta e carimbando. Depois, é a vez de molhar o pente e arrastar no tecido. Eu vou tornar a fazer a linha de pontinhos com a espátula dentada. Agora, vou fazer uma faixa de tinta com o rolinho. E chegou a vez de molhar a folha na tinta e carimbar o tecido com ela. Vou fazer linhas com a caneta permanente e, com a ajuda da régua, finalizar com pequenos pontos. Depois, vou pintar a borracha redonda com o pincel e carimbar. E ao lado, vou fazer uma fileira de pontinhos. E chegou a hora de carimbar o tecido usando o triângulo de madeira. Agora, vou pintar uma faixa com o pincel. Depois, vou usar o sarrafo para criar uma fileira de retângulos. Em seguida, vou criar uma fileira de linhas inclinadas com a ajuda da régua. A próxima estampa será de círculos. Para isso, vou molhar um dos lados do joelho na tinta e carimbar. E, na última, farei um desenho pontilhado com a caneta permanente. E está aí o nosso caminho de mesa personalizado. Uma graça, né?